Fala paramétricos, tudo bom? Seguinte, no vídeo de hoje da nossa série E se fosse no Grasshopper eu vou usar aquelas coisas que a gente aprendeu na nossa semana sobre animações no Grasshopper e eu vou fazer um prédio aqui muito legal, muito massa eu tenho certeza que todo mundo viu isso aqui passando pelo feed, tá? E eu vou ensinar vocês como é que a gente consegue fazer essa fachada se mexendo desse jeito no Grasshopper, tá? Legal né? Curtiu? Se tu curtiu já o conteúdo da aula de hoje, cara, te inscreve já no canal pra não perder nada que a gente tá botando aqui no nosso YouTube, ativa as notificações, aquela coisa toda, deixa um like pra saber se vocês estão curtindo do conteúdo que a gente bota aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente saber como é que se vocês estão gostando ou não, como é que tá aquela coisa toda, e também o que eu sempre falo, vocês já sabem, a caixinha de comentários é livre, tá? Podem comentar, podem dúvida, crítica, sugestão, elogio podem falar o que vocês quiserem, a gente responde todo mundo, tá? E também, último recadinho antes de a gente começar, nos seguindo o Instagram, oficina.paramétrica porque além dos vídeos, além de tudo que a gente bota no YouTube, a gente tem conteúdo extra no nosso Instagram tá bom? Então é isso, vamos começar essa aula Bom, galera, olha só já tá aqui na tela vocês já devem ter visto, esse aqui vai ser o prédio que a gente vai fazer hoje, a fachada na verdade, tá? O prédio ele não tem tanta complexidade, a coisa mais é a fachada, tá? E cara, isso aqui eu acho muito legal, muito legal isso aqui tem, essas coisas se mexendo aqui, enfim, toda a engenharia pra fazer essa fachada se mexer e tal isso aqui eu acho sensacional, muito legal aqui ele tá dizendo que é Fozum Foundation alguma coisa desse tipo, tem outro que é Boom Center, não sei, vamos ver o que o Insider tá botando aqui, eu acho que é Fozum Foundation esse vai ser o, como eu vou chamar ele hoje, beleza? Enfim, aqui no vídeo ele mostra como é que se move, aquela coisa toda, eu vou deixar que o vídeo termine na descrição tá? Enfim depois vocês podem assistir porque tem muita coisa legal aqui nesse vídeo YouTube, por favor, não derruba o vídeo porque eu botei aqui 15 mundinhos do Insider, tá? Muito obrigado. Enfim, aqui no arc dele também tem mais informações, é um prédio do Foster, né? Eu não falei de quem é que é que tem agora, é do Foster, grandessíssimo só pode ser dele enfim, o arc dele tá aqui, a gente pode dar uma olhadinha depois tem todos esses tubos, aquela coisa toda também aqui no Arquilovers tem umas outras imagens bem legais que eu vou botar aqui também na descrição e eu vou botar também o site da fundação pra vocês, enfim saber o que que tá rolando lá, aquela coisa toda, tá? O que que a gente vai fazer? Vamos fazer essa fachada aqui que não é difícil, não é difícil, eu juro pra vocês não é difícil e a gente vai conseguir ainda fazer ela se animar tá? De maneira bem simples bem simples mesmo, beleza? Bom, então vamos lá, olha só o que eu vou fazer? Ali ele tem uma planta baixa que é mais ou menos um quadrado sim, mais ou menos as coisas assim, vamos supor que é, tá? De novo, sinceramente a forma ali, o prédio em si não interessa muito interessa mais aquela coisa da fachada ali girando e tal enfim, vamos tentar abstrair, depois vocês conseguem aplicar na forma que vocês quiserem e tal seja como for olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto e vou botar aqui no meu rino, tá? tá aqui no meu rino eu vou referenciar no meu Grasshopper como um point, tá? botão direito certo, um point botei aqui beleza? então tá, referenciei aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um quadrado vou usar aqui, ó, rectangle tá? e eu vou botar aqui, ó tá? cara, eu vou botar de 0 até 100 vou botar aqui e aqui de novo, galera não importa ainda aqui nessa aula hoje não vai importar muito a forma do edifício em si o que importa é a fachada e ela se movendo, tá? se vocês quiserem depois fazer bem certinho e tal a forma do edifício pô, façam e como eu falo manda aqui pra gente porque aí a gente dá uma olhadinha e tal reposta, né? pra ver o que vocês estão fazendo que também é muito legal mas agora não importa muito o formato tá? o que importa é o que eu falei é a animação fazer aquela fachada daquelas formas elas se animarem beleza? então aqui fiz essa forma aqui que a gente vai usar essas linhas de base agora eu vou mover, tá? eu vou usar aqui move em Z, né? que era pra cima e eu vou botar aqui um slider de 0 até 15 sei lá mais ou menos isso tá? pronto vou mover tá? digamos que essa aqui é a nossa base do edifício ali a gente vai até fazer um um ruled surface esse aqui, ó entre esse retângulo e esse retângulo tá? só pra gente, né? ter ali a gente pode fazer depois um cap hole só pra ele fechar também tá? de novo, né? repetindo pela terceira vez não importa muito o formato tá? então tá olha só o que a gente vai fazer eu quero pegar essa linha aqui de cima ó essa linha aqui de cima e usar ela de base, tá? porque ali é onde vão ficar os nossos tubos e ali é onde eles vão se mexer então o que eu vou fazer? eu vou pegar esse move aqui e eu vou só dar um um scale pra fora pode ser um offset vocês podem fazer se vocês quiserem ter medidas eu vou dar só um scale, tá? eu vim aqui, ó scale eu vou usar escala essa geometria em qual ponto de referência? vai ser um ponto o central então a gente consegue vir pegar com área, né? porque o área ele fornece o centroid e o fator? cara vamos fazer o seguinte eu vou usar de 0 desculpa de 1 até 1.5 eu não quero que seja maior do que metade, tá? e agora a gente pode botar aqui, ó ó ó ele tá percorrendo muito pouco eu vou botar mais uma uma casa ó duas casas depois da feira tá? beleza tá aqui só que olha só se a gente der uma olhadinha ele não é só um, né? eles são ó um, dois, três layers, né? desses tubos então a gente vai botar três scales ali tá? como é que a gente faz isso? muito simples a gente pode vir aqui e copiar três sliders não tem problema algum e depois trocar aqui ó podemos botar esses três totalmente ok a gente fazer isso, tá? não tem problema algum eu gosto de a gente vir aqui, ó gene pool que esse gene pool é aquele do Galapagos, tá? do nosso do do sobra que tem aqui no Grasopro de enfim algoritmos evolutivos aquela coisa toda que a gente vai ter ó sobre ele que a gente consegue botar vários sliders aqui dentro, tá? eu usaria isso aqui eu vou usar os sliders hoje, tá? se vocês quiserem vocês podem entrar aqui enfim escolher quantos que vocês vão querer tudo mais vamos ficar só com os sliders ó eu vou botar aqui um ponto um ponto um ponto 7, um ponto 3, um ponto 20, tal que a gente pode mudar isso aqui tudo beleza? bom, fizemos aqui fizemos aqui o que eu vou fazer agora eu vou eu quero que o seguinte eles estão aqui no painel essas minhas três curvas estão numa lista só em um branch só eu quero que cada uma tenha o seu branch separado o seu galho separado olha só eu vim aqui no meu Parameter Viewer clicado as vezes ele indica isso aqui é uma árvore de dados ele só tem um galho se eu vier aqui com o Graph cada uma dessas aqui está uma curva e é isso que eu quero fazer isso aqui vai ser bem importante o Data Matching aqui vai ser bem importante então tá já botando o Graph o que eu vou fazer agora eu vou dividir essa minha curva Divide Curve vou botar aqui cada uma vai se dividir os tantos valores que eu quero nesse caso aqui está como 10 eu vou botar de 0 até 100 acho que não é mais do que isso eu vou aumentar aqui beleza na verdade eu acho que ficou bem pouco vou botar mais vou botar 200 tá beleza tá temos esses vários pontos e ó a gente tem aqui ó 3 branches e cada um tem 200 pontos porque a gente está com cada uma dessas curvas então a gente vai ter 3 branches cada uma dessas curvas com cada um dos seus 200 pontos e no total a gente vai ter 600 pontos tá o Data Matching até agora tranquilo não tem nada de mais até agora bom, então olha só o que a gente tem aqui agora a gente vai ter cada um dessas minhas curvas vão ter seus 200 pontos e o que a gente vai fazer agora eu vou usar o GraphMapper óbvio que eu vou usar o GraphMapper é a maneira mais fácil de como é que a gente consegue ver aquelas formas e resolver elas no GrassOp tá então olha só GraphMapper vamos lá GraphMapper como eu sempre falo o GraphMapper a gente precisa de valores tá então eu vou usar o Range tá o que o Range faz a gente vai ter um domínio a gente vai ter um intervalo e a gente vai querer separar tantos números naquele intervalo quantos números vão ser? olha só eu quero que seja a mesma quantidade de números que eu tenho nos meus pontos vão ter que passar pelo gráfico porque cada um desses pontos aqui ó depois a gente vai fazer o que? olha só desenhar a gente tem aqui um ponto dois pontos três pontos quatro pontos tá esses pontos vão passar pelo gráfico e depois o valor que ele vai nos dar a gente vai conseguir fazer isso aqui ó tá a gente vai conseguir fazer todo aquele desenho usando o que? o nosso GraphMapper tá então depois isso que a gente vai fazer com os tubos tá se a gente não entendeu isso aqui vão ser os tubos ó e todo esse desenho aqui a gente vai ver os desculpa todo esse desenho da fachada a gente vai fazer utilizando o GraphMapper tá então olha só cada um desses tubos a gente precisa ter o mesmo número de intervalos daquele domínio o mesmo número de pontos porque a partir dos pontos vão ser aqueles tubos tá então o que eu vou fazer? eu vou usar o mesmo slider ó o mesmo slider porque se eu trocar isso aqui ele também vai trocar aqui tá então olha só vou vir a pegar aqui o 200 só e botar no N e o que eu sempre falo o Range quando a gente bota no N ele sempre dá um valor a mais tá então a gente vai ter 201 vou vir aqui ó botão direito expressão x menos 1 porque daí agora ele vai me dar um valor vai dar desculpa se eu vou ter 199 ele vai me dar 200 tá e agora a gente pega esses valores e passa pelo gráfico tá a gente tem uma aula só sobre o GraphMapper tá mas é basicamente o seguinte o valor entra no gráfico e ele vai tentar ele vai passar por essa enfim como essa forma desse nosso gráfico aqui e onde ele intersecciona essa linha de uma maneira ele vai me dar um valor tá e é assim que vai funcionar tá bem simples bem tranquilo tá só que o que vai acontecer agora é que a gente não vai ter só mais um gráfico a gente tem aqui ó três curvas a gente vai poder ter três gráficos a gente vai poder escolher a forma dos três gráficos tá então olha só esse aqui vamos botar é aquela curva lá de dentro Ctrl C Ctrl V esse aqui eu vou até mudar é a intermediária tá e depois essa última aqui vai ser a que vai estar sei lá a mais de fora ali beleza então tá olha só a gente tem agora três gráficos tá e olha só esses gráficos cada um que passa aqui ó tentando né seus 200 valores que nem a gente botou aqui então ó aqui a gente tem 200 pra primeira linha 200 pra segunda e 200 pra terceira a gente tem que juntar tudo isso agora pra gente conseguir fazer o data match tá porque olha só se a gente ver aqui dar uma olhadinha no com o parent viewer aqui no nosso divide curve ó a gente tá com três branches cada um com 200 valores tá a gente tem que fazer isso aqui esse data match aqui essa visualização essa estrutura de listas tem que ser igual pra essa daqui tá essa aqui tem que ser igual a essa tá e vice-versa obviamente como é que a gente faz isso é muito simples tá a gente tem um componente merge a gente poderia usar ele talvez talvez a gente poderia usar ele tá se a gente botar aqui ó no D1 no D2 e no D3 vamos dar uma olhadinha como é que ficou aqui ó ele não foi ó ele junta tudo em um só tudo numa lista só por isso a gente tem um outro componente chamado entwine tá o merge a gente consegue juntar valores tá enfim do jeito que a gente quer ali em uma lista só ou até duas enfim a gente consegue fazer o datamatch ali tranquilo isso aqui a gente junta os branches tá aqui a gente junta mais os índices mais o aqueles os valores separadamente tá no entwine não a gente junta todos os branches tá as áreas de dados e aí se a gente fizer isso aqui ó a gente vai ligar o primeiro gráfico aqui o segundo aqui e o terceiro aqui olha só o que ele nos retorna ó a estrutura ó bem semelhante com essa daqui aqui a gente tá faltando um patch a gente pode até vir aqui ó e botar um simplify e aqui também um simplify tá e aí olha só certinho ó esse primeiro gráfico aqui vai ser pros 200 pontos que estão aqui certo enfim agora o nosso o 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 terceiro então agora o nosso data match já tá certinho a lista já estão pareadas os valores já estão tudo de acordo um com o outro tá beleza agora que a gente tem isso que a gente tem que fazer agora é fazer aquela coisa normal a gente tem que remapear os números e depois fazer uma linha a partir desses números tá não é difícil não se preocupem vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue fazer isso então tá olha só só uma coisinha aqui antes ó ó as árvores estão pareadas umas nas outras o que vai acontecer esses pontos aqui ó esses valores vão fazer isso aqui ó pô isso aqui é uma baita de uma habilidade de uma sessão ah tá louco agora eu desmistifiquei todo o data match agora com o que eu fiz olha só ó os pontos vão estar aqui esse aqui e esse aqui ó vai ficar um em cima do outro é assim que eles vão funcionar pô show de bola impossível não entender agora rapaziada beleza vamos deixar isso aqui de lado o que a gente vai fazer os números que eles estão nos dando aqui ó eles são muito pequenos pô ponto 32 imagina isso aqui em metros isso aqui é muito pouco e a gente tem aqui ó 10 metros vamos remapear eles a gente tem uma aula só sobre remap remap numbers se tu não sabe ainda como é que é essa ideia do remap numbers a gente tem uma aula só sobre isso vai lá e assiste que eu vou agora passar bem rapidinho tá então olha só valores eu quero remapear esses valores aqui tá qual que é o source domain a gente consegue o source domain com o bounce tá ele vai me dizer ó os valores naquela primeira lista vão dizer de tanto até tanto os outros de tanto até tanto ó ele tá me dizendo exatamente qual que é cada um vou botar aqui e agora eu quero remapear pra quais valores cara eu vou construir um domínio e eu vou botar eu quero que tu bote de sei lá de 0 até 10.00 tá então eu quero que tu remapea aqueles valores seguindo a proporção mas agora entre 1.6 e 8 tá de novo se tu não entendeu não te preocupa vai lá assistir nossa aula de remap numbers depois volta aí que tu vai entender certinho o que quer tem até um exemplo lá bem visual de o que a gente tá fazendo com isso aqui beleza então agora a gente conseguiu os valores aqui ó remapeados seguindo as proporções ó bem maiores agora vamos fazer o seguinte esses valores vão dizer o quanto que a nossa linha tem que descer tá como é que a gente vai fazer essas linhas pra depois a gente fazer os tubos a gente pode vir aqui ó line sdl tá porque eu vou ter um ponto de começo uma direção e um tamanho e é o que a gente tem aqui ó o ponto de começo são os nossos pontos que estão aqui a direção ó tu viu que ele já tá indo pra cima porque a direção anormal é z e o tamanho se eu não me engano é 1 ó então ele já tá indo pra cima todos mas não a gente quer que seja z negativo então a gente quer que ele vá pra baixo tá ó eles foram pra baixo em quais tamanhos eu quero que seja a partir dos meus números remapeados que vão seguir essas formas aqui olha só o que a gente tem agora deixa eu até dar uma minimizada aqui olha só a gente tem agora um pouco do que é aquela forma que a gente tem na fachada a gente pode depois tentar chegar no mais certinho a gente pode tá mas agora a gente tem as linhas então agora só pra finalizar vamos usar um pipe vou botar aqui ó barra barra ponto 15 vamos ver botar aqui ó o raio é esse e o tamanho é esse tá ó agora a gente tem os tubos ó deixa eu apagar tudo que eu tenho aqui agora a gente tem os tubos ó e a gente consegue escolher a forma deles aqui ó olha só que a gente consegue escolher a forma deles com o gráfico só que tá a gente consegue escolher a forma como é que a gente consegue agora fazer as coisas se mexerem né que esse aqui é o grande o grande esquema muito simples o que eu vou fazer agora eu vou usar o shift list tá lembram da nossa aula de lista que tinha lá o shift list que a gente pega e diz o quanto que os valores tem que pular um pro lado do outro então a gente tem uma lista de 10 a gente vai que eu quero que esse valor aqui o 0 pule duas casas ou três casas vocês lembram disso? se não lembra vai lá assiste que eu dou um exemplo bem certinho de como é que a gente usa se eu não me engano na aula também sobre o high threshold a gente usa muito ele e lá vocês podem entender o que eu estou fazendo aqui tá mas o que eu vou fazer eu vou usar o shift list pra eu pular uma linha tá então olha só vou botar aqui os valores e eu vou botar agora nesse meu lente tá agora eu vou pegar um slider e vou fazer aqui de 0 até 100 olha só se eu mexer o slider vai tudo se mexer aqui tá só que bom a gente quer fazer isso aqui automático né então vamos usar o nosso o nosso animador lá toda aquela questãozinha do animador de novo o que o shift list ele está fazendo ele está pegando as listas aqui e está passando uma pra frente do outro tantas casas o tamanho das casas são esse esse shift aqui tá eu quero pegar os valores eu quero que eles pulem na lista oito casas então o valor do primeiro que tinha o primeiro valor ele vai pular oito casas e daí outros vão vir pra cá o que a gente está fazendo a gente está só mudando a posição então dessas linhas dos pontos tá muito simples isso aqui muito simples estão mudando aqui as linhas estão pulando os pontos à medida que eu vou botar nessa passada aqui vamos fazer agora o nosso animador que nem na aula de animação eu vou usar um um integer tá botão direito set integer eu vou botar um tá eu vou usar o record data pra gente conseguir sempre salvar salvar o que? a cada interação basicamente eu vou usar o timer pra ele ir sempre atualizando o valor e eu vou botar aqui ó cinquenta milissegundos e ó o que ele está fazendo ele está atualizando sempre o valor a cada cinquenta milissegundos eu vou usar o mass addition agora e vou botar aqui agora esse valor vai ser o tamanho da passada que ele vai dar na lista com o shift list se a gente pegar esse valor aqui e botar aqui agora as coisas estão se mexendo agora né vou fazer o seguinte ó eu vou só diminuir aqui o número de valores ó vou botar cem aí ó deixa eu até minimizar agora as coisas estão se mexendo tá de novo o que aconteceu? só pra gente entender bem certinho eu vou parar aqui o meu timer ó eu tenho aqui uma lista a primeira lista aqui tá e o que eu estou fazendo ó o shift list ele pega esse valor aqui e ele move uma casa move duas move três move quatro casas tu que escolhe o tamanho que tu quer mover e se a gente vai ter um timer aqui que vai estar sempre movendo sempre, sempre movendo ele vai se movimentar então porque lembra que esses valores é o tamanho das linhas é o quanto elas vão descer então digamos que aqui o ponto que é o número um que vai ter o valor número um quando a gente mover ele com o timer ele vai ser agora o número um desse valor vai ser o número dois número três número quatro vai indo e ele vai mudando mudando e é assim que a gente consegue fazer essa animação tá se tu não entendeu não te preocupa a gente tem as aulas list a gente tem o high threshold pra tu entender bem o shift list e qualquer coisa tu pode assistir a aula de novo tá isso aqui eu sei que às vezes pode ser que demanda um pouco mais de tempo pra vocês entenderem principalmente por causa do data matching mas não se preocupem vão com calma vão olhando que não tem muito mistério eu fiz essa aula aqui bem simples pra vocês entenderem e não se perderem beleza deixa eu ligar aqui de novo tá você vai ir se mexendo aqui talvez o meu computador aqui não esteja se mexendo tão fluidamente porque enfim o notebook já é um pouco mais antigo aqui tá e o pipe ele pesa muito beleza talvez o computador de vocês esteja bem mais fluido tá mas não mais é isso tá é assim que a gente consegue fazer aquela fachada se movimentar e de novo vocês tem todo o aparato aqui ó dos gráficos pra mudarem tá vocês podem usar aqui os gráficos ó e mudar a forma de como é que vão vir vão sair aquelas linhas ali e aí aqui vocês podem fazer como é que vocês querem que seja o desenho e ser parecido ali com a forma ou fazer a forma de vocês não tem nenhum problema tá e agora vocês podem usar isso aqui nos pratos de vocês como vocês quiserem beleza bom então essa aqui foi a aula de hoje tá foi uma aula bem legal eu adorei fazer eu acho bem legal essas coisas se movendo aqui ainda mais sendo pra arquitetura eu acho que é bem bem massa e de novo não importou muito como é a forma do edifício geral a gente não queria chegar nisso a gente queria chegar naquela fachada que ela se mexe tá e a gente conseguiu chegar eu acho que é um resultado bem legal e vocês podem agora utilizar ou pegar esses conceitos e utilizar nos projetos de vocês enfim seja como for tá eu espero que vocês tenham gostado e de novo se vocês não são inscritos se inscrevam no canal ativem as notificações deixa também um like pra saber se vocês estão gostando da aula ou não se vocês gostaram das aulas dos conteúdos enfim e qualquer dúvida sugestão crítica pode botar aqui na questão de comentários que a gente responde todo mundo beleza e também muito importante nos sigam no instagram oficina.paramérica tá mas é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula e aí Legenda por Sônia Ruberti